Esse vídeo aqui é um oferecimento da Grimmengame, vários jogos em promoções ativáveis na Steam e muito mais barato que comprar pela própria Steam. Um desses jogos inclusive agora é o lançamento da F-Loop que tá com 12% de desconto. Mal saiu, já tá com desconto mais barato na Steam e ativável na Steam na Grimmengame. Então acessa o primeiro link na descrição. Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos comentar de alguns jogos que não criaram tanta hype não. Ficaram mais ou menos esquecidinhos ali, anunciaram, a galerinha comentou um pouquinho, mas ninguém ficou falando Meu Deus, como eu quero que esse jogo saia. Pois é, muitos desses jogos aí caíram um pouco no esquecimento, ou a galera simplesmente não tá ligando e que vão sair em breve, ou quase breve. Então nós vamos comentar sobre esse joguinho que quase ninguém tá criando hype, e vamos especificar o porquê talvez isso tá acontecendo. Então precisa bancair isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o Guardiões da Galáxia. O jogo a galera torceu um nariz danado na primeira vez que ele foi mostrado. Um jogo ali com nem menos RPG, com os Guardiões da Galáxia, como diz o nome, obviamente. Os personagens ali mudaram um pouco, talvez tenha uma galera que não tenha gostado, que gostava do design do pessoal do filme, mas aí não tem muito o que fazer, né? Em geral, é um joguinho que você via assim, era ok, sabe? É um joguinho que você olha e fala, ah, legalzinho. Eu não achei nada demais assim de hype, mas é um joguinho até charmosinho pelo que eu achei. Mas muita gente achou o jogo meio genérico, meio assim, ah, sem graça, não chamou tanta atenção. O jogo teve várias gameplays dele mostrado aí, bastante tempo de gameplay nos eventos. E mesmo assim, ninguém ficou muito animado com esse jogo, ou alegre e alegria de viver, não. A galera ficou morna com o negócio, sabe? Ninguém hypou muito, não. Ele tá pertinho disso aí e ninguém tá nem aí, muito nem aí. Não sei se no lançamento isso daí pode mudar, e se ele mudar esse um excelente jogo, obviamente que a visão da galera vai mudar. Mas até o lançamento do jogo, a galera tá bem ali, tranquilona, sabe? Tipo, ah, vai lançar? Maneiro. Ninguém liga, quase isso. Outro jogo que nós temos é o Saints Row, que foi recém mostrado aí, e que ele não agradou basicamente ninguém. Os fãs, principalmente de carteirinha do jogo, odiaram o que foi mostrado. E obviamente isso daí fez uma hype invertida, sabe? Os caras que estavam querendo um Saints Row, ou alguma coisa relacionada a um remake de Saints Row, ou algo do tipo, simplesmente desanimou total com o que foi mostrado naquele jogo. E obviamente que a possível hype que esse jogo teria acabou instantaneamente. Isso porque o Saints Row, ele tem um estilo artístico um pouco diferente do que foi mostrado nesse novo Saints Row, que é um reboot da saga. A gente até chegou a comentar aqui sobre isso. O fato é que a galera não gostou porque eles apelaram o visual muito pra um público teen. O público do Saints Row já é um pouco antigo, né? Ainda mais os caras que jogaram desde o primeiro lá. Eles apoiaram num design coloridão, meio Fortnitezinho, assim. O trailer também não era muito, assim, legal e tal. Os Saints Row, eles tinham adotado uma parada meio exagerada, sabe? E aqui eles já voltaram um pouco pro pé no chão. E a galera não gostou muito. Ninguém ficou hypado com isso aqui, exceto as pessoas que talvez não conhecem tanto a franquia aí. Mas ninguém tá muito esperando pra esse jogo, nem os próprios, muito menos, né? Os próprios fãs de Saints Row, né? Pois é, infelizmente, poderia ser um anúncio bombástico e que muita gente ficasse Caramba, finalmente um Saints Row maravilhoso. Mas não é o que aconteceu, não. Resident Evil Reverse. Cara, esse jogo, ele ia sair esse ano, ele foi adiado. E tem gente que nem sabe que isso aqui foi adiado. Pra você ver como ninguém tá ligando muito pro Reverse. Embora, né, tem uma galera que jogou. Eu não cheguei a jogar, mas teve gente que jogou e falou que até é legalzinho. Ninguém se animou muito. E eu sei bem porque... O motivo, né, por causa disso. Os fãs de Resident Evil já não ligam tanto pros modos, tipo, multiplayer de Resident Evil. A galera não quer saber disso. A galera quer campanha, mané. A galera quer jogo, campanha com história. O multiplayer, quando a Capcom inventa de lançar algum multiplayer de Resident Evil, Muito difícil de dar certo. E a gente tem mais falhas do que acertos. Os acertos também não foram grandes acertos assim, né. O último veio pra provar mais uma vez que não tá dando muito certo. Ali, né. A Capcom investiu em multiplayer de Resident Evil. Mas ela ainda tenta fazer. E aqui é um jogo de multiplayer, mata-mata. Onde o personagem simplesmente, ali ao falecer, ele vira, ele pode virar uma arma biológica. Então você pode virar uma arma biológica poderosa, lutar contra todos os jogadores. A ideia até que é interessantinha. Pode ser que funcione aqui dessa vez. Quem sabe, né. Mas a hype que a gente tá falando aqui em geral desse jogo é basicamente zero, cara. O negócio foi adiado. Ninguém lembrou disso. Ninguém falou. Ainda mais que tava na época do Resident Evil 8, sabe. Por que que vão ligar pra Reverse, sabe. Então esse jogo ficou totalmente ali underground. Se for adiado de novo, eu acho que ninguém vai ficar feliz ou triste, cara. A galera quer a DLC do 8 ou Resident Evil 9 e por aí vai. Sai o remake do 4. E é isso. É a vida, né. Babylon's Fall. Esse jogo foi anunciado ali. A gente viu um teaserzinho sobre ele. A primeira vez que ele já foi anunciado. E eu falei, opa. Parece que vai ser um RPGzinho medieval. Da hora, né. Eu tô sentindo muita falta de mais jogos medievais. A gente tá tendo muito jogo futurista ultimamente. E, né. Eu fiquei animadinho. E aí, chegou na E3 desse ano. Eles mostraram agora um teaser mais longo de Babylon's Fall. E aí que veio a gigantesca decepção. Porque o jogo, ele era nada mais nada menos que mais um jogo com serviço. Né. Você via ali aquela gameplay. Aquele jogo meio looter shooter. Né. Cheio de drops ali. Que você tem que focar em co-op. Ficar matando inimigos. E esse tipo de jogo, né. Jogos com serviço. Tipo Marvel Avengers. Ahn. Destiny. Inclusive um dos poucos desse ramo aí que deu certo. Aí teve o Godfall. Foi bem problemático mesmo. E aí, obviamente, que isso daí acabou com a hype de todo mundo. A galera viu. Teve muito dislike nos vídeos, inclusive, de Babylon's Fall. Aí a galera viu e falou. Ah, mano. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu esperava. A gente queria um RPGzão. A gente não quer um jogo como serviço. Chega dessa bagaça, né. E, infelizmente, ele foi anunciado dessa forma. Só pela gameplay. Né. Tinha gente comentando. Caraca. Esse trailer aqui. Esse trailer de gameplay. Me salvou de gastar 70 dólares. Porque eu não vou comprar essa bagaça. Muita gente comentou isso. Falou sobre isso. E o hype acabou caindo aí do jogo. Por causa das decisões da empresa. E adotar ele como um live service. Né. E aí. É um jogo que teve até uma hype inicial. E depois ele começou a ser esquecido. Depois do trailer aí. Que ele foi mostrado aí. Alguns meses atrás. Triste, né. Poderia ser um jogo com uma temática bem mais interessante. Outro jogo aqui que não tem hype nenhuma. Nenhuma mesmo. Overwatch 2. Overwatch 2 foi anunciado. E tudo o que eu ouvi a galera falar era. Pra quê, mano? Mané. Por que Overwatch 2, sabe? Porque não tem muito pra onde o Overwatch mudar. O que eles vão mudar, sabe? O que eles não podem adicionar já no jogo que existe. Então, ninguém ligou muito pro Overwatch 2. E a galera até achou que era meio cedo. Falava, pô, Overwatch 2? Sério mesmo? E aí, tipo. O jogo tá esquecido, né? Teve gente que falou. Não sei se ele foi adiado. Acho que ele foi passado mais um tempo pra frente aí. De desenvolvimento. Enfim. A Blizzard também não mostra nada. E ninguém cobra muito da Blizzard Overwatch 2. Ninguém tá nem aí, sabe? Eu fico meio esquecido mesmo. Isso porque, cara. Sei lá. O que eles vão fazer no Overwatch 2? Provavelmente eles vão lançar uma campanha. Talvez alguns modos novos de jogo. E mais alguns personagens além dos que já tinha. Nada que no update no 1 poderia vir, sabe? Mas eles vão precisar vender um novo jogo. Que é pra faturar um pouco mais. Até meio que entendo, né? Ou não. Eu não sei como é que vai ser. Se a campanha for uma campanha massa, grande, assim. Tudo bem. Até talvez valha alguma coisa. Mas sei lá. É melhor eles lançarem uma expansão pro Overwatch. Enfim. Ninguém ligou muito. Até porque o Overwatch também caiu muito, né? Em questão de players e interesse. Ele era muito mais hypado na época que ele lançou. Hoje ele foi totalmente esquecido. Ele é bem esquecido na real. Ele ficou só nas nossas memórias. E aí a hype pro 2. Obviamente é algo bem, bem baixo. Assim, bem pacata. A galera tá assim. Se sair, saiu. Se não saiu, tem o primeiro que eu tô de boa. E pra finalizar, nós temos um que talvez é um pouco óbvio. Que é GTA V no Playstation 5. Afinal, quem que vai ficar hypado se nós estamos em 2021? Um jogo que foi lançado em 2013. Pois é. A galera ficou até tiltada com isso. Porque a galera não aguenta mais GTA V. Até quem é fã de GTA V não aguenta mais GTA V, véi. Porque saiu. Fechou 3, fechou 4, fechou 5. Conteúdo, mais em conteúdos, conteúdos, conteúdos. Pro GTA V. E a galera já quer uma franquia nova, mano. Tá na hora de renovar o GTA V ali, né. Todo mundo espera o GTA V, mano. É o mais falado. Eu nem sei se a Rockstar começou a fazer esse negócio direito. Porque ela tá lucrando tanto com o GTA V. Que ela tá chugando até a última gota o negócio. E óbvio que os fãs também não ficaram muito felizes com o trailer do 5. Teve bastante dislike lá. E obviamente que o hype. Que ninguém vai ficar hypado pra um jogo que já existe. Só pro update de versão, cara. Já teve tanta coisa de atualização nesse jogo. Que mesmo que seja uma versão nova ali de Playstation 5 e Xbox Series X. Não foi o suficiente pra dar uma hype na galera por esse jogo. De jeito nenhum. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui. Fico por aqui. 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 E aí